Grandes rivalidades marcaram muitos anos do Oscar. Quem não lembra dos duelos de E o Vento Levou e o Mágico de Oz? Ou A Malvada vs Crepúsculo dos Deuses? A Noviça Rebelde contra Doutor Divago? O Poderoso Chefão vs Cabaré? Kramer vs Kramer duelando contra Apocalipse Now? Forrest Gump vs Pulp Fiction? Menina de Ouro contra O Aviador? E mais recentemente, Moonlight vs La La Land? A Forma da Água contra Três Anúncios para um Crime? E Parasita contra 1917? Porém, esse não é o caso em 2021. Nômade Landman tem uma distância folgada para os seus rivais. O maior deles deveria ser Menke. Porém, o filme não empolgou Hollywood, nem público, nem crítica. Ainda assim, tem aqueles que são insistentes e vão tentar, até o final, roubar esse prêmio da Colisal. Por isso, eu trago aqui os pontos fortes e fracos de três produções que ainda têm alguma chance nesse Oscar. O Oscar 2021 deveria ser do streaming, afinal de contas, os cinemas do mundo inteiro fecharam por conta da pandemia. A Netflix surgia como a principal favorita para ser a responsável por esse feito inédito. Porém, as apostas da empresa ruíram ao longo dessa temporada de premiações. O único que sobrou é o set de Chicago, que tenta fazer essa arrancada final, esse sprint final, rumo ao dia 25 de abril. O projeto do Aaron Sorkin ganhou uma sobrevida importante ao levar o prêmio de melhor elenco do SEG, superando candidatos com maior diversidade negra e asiática, fatores importantes nessa atual temporada de premiações. A força de um elenco tão estrelado e ser o mais politizado dos indicados com chances de vitória podem ajudá-lo. Além disso, o set de Chicago conseguiu estar em todos os principais eventos pré-Oscar, do Globo de Ouro ao BAFTA. Porém, as notícias boas terminam por aqui. O maior golpe contra o set de Chicago veio nas indicações à melhor direção, quando o Aaron Sorkin, que parecia garantido até semanas atrás, perdeu a vaga para o Thomas Wittenberg, de Druck. Uma produção venceu o Oscar máximo sem ter o diretor indicado é algo raro. Isso aconteceu cinco vezes, incluindo ocasiões recentes, como Argo, do Ben Affleck, e Green Book, do Peter Farrelly. Para piorar, o set de Chicago foi surpreendido no sindicato dos roteiristas, e perdeu entre os originais para Bela Vingança. Eu aposto que essa categoria estava na conta ali da Netflix para o set de Chicago. Com esse resultado, porém, a situação embaralha cada vez mais. Ainda assim, acho que devido à vitória no SEG, o set de Chicago está ali, como o postulante mais claro de Nomadland nesse Oscar 2021. Bela Vingança fica no meio do caminho, como a terceira força. O feminismo da era Me Too pode alavancar um filme que não teve tanta rejeição, como se chegou a temer pelo seu tema polêmico. A vitória no sindicato dos roteiristas provou isso, assim como a nomeação da Emerald Fanon no DJ e também no Oscar de direção. Além do fato do filme estar em todos os principais prêmios da temporada. Entretanto, Bela Vingança sofreu alguns golpes duros nessa temporada de premiações. O maior deles foi a esnobada em melhor elenco no SEG. Somente Coração Valente, A Forma da Água e Green Book conseguiram vencer o Oscar sem estarem nomeados na categoria lá do sindicato dos atores. Por outro lado, Nomadland também não foi indicado no SEG. Mas a situação se complicou mesmo com a série de tropeços da Carey Mulligan em melhor atriz. De favorita na categoria, ela perdeu o Globo de Ouro para Andrew Day e o SEG para Viola Davis. A única vitória veio no Critics' Choice Awards. A chance de recuperar o terreno perdido era no BAFTA. Porém, ela sequer foi indicada. Se nem na categoria que Bela Vingança era apontado como favorito ao Oscar, ele está conseguindo manter esse status, imagina em melhor filme. Fica difícil acreditar em alguma chance dele. Porém, na minha visão, ele aparece na terceira posição. Atrás, é claro, de Nomadland e Os Sete de Chicago. Por fim, tem Minari. Até semana passada, eu diria que o filme do Lee Isaac Chang seria o grande rival de Nomadland, estaria nessa segunda posição. Porém, a derrota no SEG praticamente fechou as chances dele lá no Oscar. Minari não conseguiu vencer nenhuma das principais prévias do Oscar. Saiu sem prêmios no PGA e SEG, não pôde ser indicado ao WDA e no Globo de Ouro venceu apenas em filme de língua não inglesa, onde também concorre no BAFTA. No DJ tem zero chances de vitória. Levando em consideração, a partir de 1996, quando o SEG inaugura a categoria de melhor elenco, nenhuma produção vencedora do Oscar ficou de mãos vazias entre os principais prêmios dessa temporada de premiações. Isso contando DJI, WDA, SEG, PGA e o BAFTA e também o Globo de Ouro. Por fim, o filme ficou fora de melhor montagem. Assim, não tem A24 que já fez milagre com Moonlight ou a diversidade do elenco asiático. Que de jeito, tá quase impossível virar esse jogo. Vamos então para as perguntas, os comentários de vocês. Hoje eu começo com o Pedro. Ele estava dizendo aqui que viu muita gente falando da Carey Mulligan sem ter visto o filme com a Andrew Day. E ele acha que ela vai ser a surpresa da noite. Escreve isso aí, segundo ele. Pedro, eu estou contigo também. Acho que pode acontecer essa surpresa sim. Já cheguei até a falar no canal em vídeos anteriores. E a Andrew Day, é bom dizer, está num personagem que a Academia adora premiar sim biografias de figuras históricas. René Zé Welger que o diga. Vamos então para a Isabelle Gomes. Ela fala aqui que a categoria de atriz está indefinida. Ela acha que a Viola Davis está brilhante em A Voz Suprema do Blues, mas não está muito convicta da vitória. Acredita que a Carey Mulligan possa chegar lá. Mas a dúvida dela é saber se o papel em Bela Vingança pode estar sofrendo algum tipo de esnobada dos votantes masculinos por se tratar de um papel politicamente incorreto, segundo ela. Isabelle, talvez um ou outro retrógrado extremamente conservador pode estar realmente implicando com ela. Mas a maioria da Academia, acho que não. A questão aqui é que você tem muitas boas atuações. São cinco atrizes que talvez, se você coloca em anos anteriores do Oscar, chegassem como favoritas. Então, está realmente complicado essa temporada. E por isso, uma imprevisibilidade, como você bem falou. Vamos para mais um comentário. É do Edvar Neves. Para ele, o Chadwick Boseman tem uma boa atuação em A Voz Suprema do Blues. Porém, ele prefere o Anthony Hopkins, que na visão dele está monstruoso e se tornou uma das melhores de todos os tempos. Já o Gustavo Couto acredita que o Chadwick Boseman só está vencendo porque acabou morrendo e aí há toda a questão de homenageá-lo. E aí ele faz uma pergunta. Se o Chadwick Boseman tivesse vivo, ele ganharia do Riza Hamed ou do Anthony Hopkins? Gustavo, na minha visão, se o Chadwick Boseman tivesse vivo, A Voz Suprema do Blues teria uma outra montagem. Já falei aqui diversas vezes no canal. E ele, Chadwick, iria para ator coadjuvante. Num possível duelo, Anthony Hopkins e Riza Hamed, aí acho que ganharia o Hopkins, até por ser um veterano mais perto da aposentadoria. E o Riza Hamed é um cara jovem, está na primeira indicação ao Oscar da carreira, tem muito feijão para comer até ganhar o Oscar dele. Na minha visão, se eu fosse para escolher lá, aí eu ficaria com o Riza Hamed. Para mim, ele só está um tantinho assim melhor que o Anthony Hopkins. Mais uma pergunta é do Felipe Mota Alves Teixeira. Ele acha que a vitória da Yoon Jang-yeon é merecida. Ela pode levar o Oscar, segundo ele. Mas a pergunta que ele faz é, será que a academia vai fazer a Glenn Close passar vergonha novamente? Felipe, eu sinceramente acho que não vai ser uma questão de vergonha. Vergonha seria se ela vencesse. Isso na minha visão. Agora, pensando na cabeça dela, eu acho que nesse ano é diferente de 2019. Porque 2019 se preparou tudo para que ela vencesse. E aí chegou na hora do Oscar, ela perdeu com Olivia Colman. Agora não, acho que ela está de boa. Se ela ganhar, vai ser uma surpresa, ela vai ficar super feliz. Se ela perder, acho que ela já está esperando. Vamos para mais um comentário. É do Tony de Souza. Ele agradece o trabalho que é feito aqui no canal. Diz que os vídeos têm ajudado a lidar nesses dias pandêmicos, estranhos, doidos e difíceis. Agradece e deseja vida longa ao projeto. A gente fala aqui de Oscar, eu falo aqui de Oscar, mas tem um momento que não dá para distrair, né? 4 mil pessoas morrendo, gente, num país. São 4 mil brasileiros, pessoas que dividem cultura, dividem o mesmo idioma, dividem tanta coisa. Fazer os vídeos também para vocês, esse diálogo, esses encontros. Às vezes tem uns estresses também, mas acabam sendo revigorantes, fazem a gente poder seguir em frente. Então, esse diálogo, saber que vocês estão assistindo, saber que vocês estão gostando, o feedback de vocês é muito importante e ajuda a amenizar, a passar um pouco mais rápido esses dias tão horríveis e que a gente um dia possa se encontrar aí pelos cinemas de Brasil afora. Obrigado, Tony. Valeu mesmo. É isso, senhoras e senhores. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília. Tem vídeo novo aqui no canal e eu vou trazer um top 10 dos melhores momentos do Oscar nos últimos 10 anos. Já que os dias atuais, como eu estava aqui respondendo ao Tony, não estão dos mais legais, vamos olhar para o passado, que é sempre bom dar aquele quentinho no coração. A gente se encontra. Até lá. Tchau.